Fala galera, seu amigo voltou de novo então eu vou dizer, eu estou no sul, então no sul o calor só começou, então eu estou sentindo um pouco calor, então bebendo muito, muito água Quer beber? Não né? Não sei como que eu vou dar, você está longe Então, eu vou dizer você que hoje, esse vídeo pediu um monte de pessoas, um monte, não sei o que, o vídeo está muito famoso no Brasil Por isso um monte de pessoas me pediu fazer reação ao vídeo, não é assim? Então, é nome Anitta Paredinha, tá? Então vamos começar com a direita, esquerda, esquerda e direita Então assim, tá? Vamos começar a assistir vídeo Vamos Anitta Ai meu Deus Ela está dançando no mercado Caramba Espera Atrás dela, uma garota gordinha, né? Ela está dançando a mesma, uma também tem na Índia que ela sempre dança atrás Então ela está aparecendo com ela Eu deixar, eu colocar vídeo dela também Então você pode ver dela o vídeo Então vamos começar Parada 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 Paradinha Paradinha Parada Parada Por que não está atendendo esse português? Por que não está atendendo esse português? É... despenela acho que Tô confuso Outra vez Estou ficando confuso, é português espanhol Paradinha 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 parecendo com espanhol então algumas palavras parecendo com o português então eu tenho que ouvir novamente e eu já ouvi agora só em frente de você nunca ouvia antes essa canção mas o que fala funk também tá aqui ela sempre faz no todos os canções funk mas ela eu acho que era muito bonita mas como que eu vi dela no instagram algumas fotos ela está parecendo totalmente diferente mas no vídeo ela está diferente mas eu acho que ela bonita então muito famoso no brasil porque todo mundo queria que eu fazer essa um vídeo de anita então acho que maior vídeo de dela no meu canal então muito obrigado pessoa que para tanto amor então vou deixar baixo no meu link de instagram aí você pode mandar mensagem que como que tudo pessoa está mandando mensagem dando comentário baixo também então muito obrigado eu vou voltar de novo com outro canção você pode deixar seu comentário baixo que qual canção meu amigo você quer você você quer seu canção eu vou fazer outro reação vídeo eu vou fazer para você tá muito obrigado tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí